Meu coração não se cansa de ter esperanças de um dia ser tudo o que quis Meu coração de criança não é só a lembrança de um voto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus e feito os olhos meus um chorar, mas sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quis Meu coração de criança não é só a lembrança de um voto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus e feito os olhos meus um chorar, mas sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração Obrigado.